E aí gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou compartilhar a minha experiência com o novo creme para pentear da Euseve que é o Hidra Hialurônico. Ele promete um controle de frizz por 72 horas. E eu trouxe exatamente este tempo para que vocês possam perceber em meu cabelo como que ele se comportou. Já te peço para ver o vídeo completinho porque eu vou mostrar todos os dias para vocês com a minha análise, o meu cabelo certinho, tudo sobre esse produto. E já vou adiantar que ele ganhou meu coração, sem dúvida, sem dúvida. É o melhor creme da Euseve que eu já usei em meu cabelo. E eu estou pensando também que ele é o melhor do ano até o momento. Estamos ainda em abril, então tem muita coisa para poder vir. Já te peço o seu like que ele é importante para que esse vídeo vá até mais pessoas. E também se você acabou de conhecer o seu canal, se inscreva aqui embaixo com esses outros vídeos e vamos lá agora conhecer essa belezinha. Vamos lá conhecer e aplicar o novo creme da Euseve. Eu já adiantei aqui atrás para eu poder conhecer a aplicação e falar o que eu senti até o momento, o pôr do cabelo e tudo. Em relação ao que ele promete aqui, eu achei a promessa dele um pouco audaciosa. Primeira parte é um pouco mais comum, que ele promete hidratar, proteger e dar brilho. Porém, ele também promete 72 horas de frizz controlado. O que eu acho que esse ponto é um pouquinho audacioso, porque tem muitas pessoas que têm de fato problema com frizz. Não quer dizer que ele vai blindar o frizz ou retirar todo o frizz. Ele promete controlar o frizz. Com três dias, nós sabemos que atrito de travesseiro, vento, mão, tudo vai formando frizz. Então, não sei de fato dizer até que ponto ele vai de fato cumprir isso ou não. Vamos ver ao longo dos dias. Cabelo leve e solto. Ele é um creme low pool. Aqui você vai encontrar, por exemplo, como agente de silicone insolúvel em água, o Amor de Metcone. Ele não contém o de Metcone. Ele promete ser um creme hidropreenchedor, aliado de alho, para hidratar intensamente e desabraçar os fios. Nessa parte de desabraçar, aqui contém o berrenta e monuclorite, que ele é um agente ótimo para poder fazer isso. E realmente eu senti isso aqui ao aplicar no meu cabelo. Sobre a composição em si, é uma composição que é muito química. Aqui não contém óleo. Quem de repente não gosta de cremes que contenham óleo, esse aqui talvez pode ser uma boa opção para você. Vamos ver depois aqui com o cabelo secar. E você vai encontrar aqui, no caso, o principal mesmo é o ácido hialurônico. Para vocês terem ideia, ele não contém glicerina, que é um componente comum na maior parte dos cremes. Não contém óleo e nem glicerina. O resto aqui é componente químico mesmo. Bom, sabendo isso aqui tudo, vamos lá para a parte da aplicação. Nesse blá 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 aqui, meu cabelo já deu uma boa secada. Vocês podem ver aqui pela raiz aqui, ó. Deu uma boa secada. Eu senti, ao longo da aplicação aqui atrás, que eu precisei de molhar um pouquinho mais o cabelo. Ele não ficou encharcado, mas ficou aquele... Opa, gravou aqui no trem de molhar. Ele não ficou encharcado, mas ficou assim naquele ponto um cabelo úmido, que tem um pouquinho a mais de água. Não está molhado, mas não está bem aquele úmido muito seco. Eu achei que assim ficou melhor para porém se espalhar, porque eu vi o seguinte. Ele é um creme leve. Deixa eu enxugar minha mão aqui, para não interferir nessa hora de colocar o creme na mão, porque sempre que a mão está molhada, o creme, ele escorre mais facilmente. Olha. A mão está sequinha e ele caiu facilmente. Você pode ver que ele é um creme leve. E de fato, até no próprio rótulo fala. Leve e solto. Efeito leve aqui atrás. Então, se você gosta de um creme mais pesado, talvez esse pode não ser uma boa opção para você. Eu sou do meio termo. Eu gosto de um creme pesado, mas eu não gosto nem que ele peste demais no meu cabelo. Eu gosto do cabelo leve e soltinho. Então, aqui em relação à aplicação, o que eu achei dela? Uma aplicação boa. Ele não é um creme que fica espumando. Não é. Vocês podem ver que eu molhei ainda um pouco o cabelo. E qualquer creme que você passa, assim, na maior parte das vezes, com o cabelo mais molhadinho, ele faz espuma. Esse aqui não faz. Não faz. Se fizer, é porque você está, tipo, massageando demais o seu cabelo. Mas ele não faz espuma. Achei uma aplicação boa. O cabelo fica bem macio ao aplicar. Achei isso bom. Em relação à parte da fragrância, olha, o meu nariz, eu não tenho ainda certeza do 100% dele por conta do vírus lá, né? Mas eu até perguntei para uma pessoa, ela falou, seu caso, o cheiro dele é suave mesmo. Então, assim, cheirinho suave é cheirinho mais, assim, de creme que lembra creme de pele. Cheirinho suave. Eu acho que já tive algum creme com o cheirinho desse aqui, mas, assim, coisa tranquilinha. Tranquilinha mesmo. Vou fazer aqui a minha básica vitagem. Essa parte aqui do meu cabelo, é uma parte que ela é mais fina. E também mais hidratada. Então, eu consigo fazer aqui, ó, uma coisinha um pouco mais, assim, sem me preocupar muito. Assim como também aqui atrás, ó, na parte da nuca. Aqui no meio e aqui na frente, que o pau quebra. E também nesse pedacinho aqui. Essa parte que eu deixei aqui, ó, aí eu gosto de fazer ela mais pra trás, pra poder deixar o cabelo com um pouco mais de volume e também mais soltinho na raiz. Então eu pego assim, ó. Aí, geralmente, também eu gosto de pegar um pouquinho mais de creme. na cara mexinha. Eu tô usando o creme sem dó. Sem dó nem piedade mesmo, porque é pra isso que ele serve. Pra poder aplicar no cabelo e a gente testar, de fato, como que é que ele vai agir da melhor forma possível no cabelo da gente. Então, ó, vou puxando aqui pra trás. E assim eu vou ganhando um pouquinho mais de volume na raiz. Eu vou colocando aqui de pouquinho em pouquinho. E como o cabelo também tá bem grande, então acaba que ele vai sugar mais produto. Ele é um creme mais leve. Exige realmente que a gente passe um pouquinho mais de produto. É embaixo que contém 250ml. Ela é pequena. Pequena. Pra quem é fã dos potões, dos potões, esse daqui não é aquele pote que você gosta muito, não. Eu prefiro potes pequenos, porque eu penso mais também no custo-benefício sobre se eu gostar ou não. Se eu não gostar, pelo menos um pote pequeno ele vai acabar rápido. Gente, olha como esse cabelo está lindo após secar. Ele ainda está um pouquinho úmido aqui nesse meiozinho, que é a parte que mais demora pra secar. Mas aqui o restante está totalmente seco. Está lindo. Ele está levemente firmezinho. Firmezinho por conta do creme, mas assim, coisinha pouca. E eu gosto muito quando o creme me dá isso aqui, ó. Ele seca bonito no dia, sabe? Eu não preciso fazer muita coisa, apertar demais, pelo menos dar volume. Ele está bonito. Está bonito. Eu gosto disso. Não são todos os cremes que eu gosto dele logo após secar. sem eu fazer aquele coque mais alto, sem eu apertar e dar volume, esse aqui já é um creme diferente. Em relação ao frizz no momento, frizz pra mim é que não vejo nada. Mas também, em relação ao dia atual, não dá pra poder avaliar muita coisa, né? A avaliação vai ser dia após dia. Então, até o momento, eu estou adorando esse produto. Vamos ver o dia seguinte. chocada com esse day after. Chocada. Eu estou assim, olhando aqui pro visor do celular e também pro espelho e eu estou boba. O quanto que esse cabelo está lindo demais. Lindo demais. Eu achei que eu fosse ter mais volume por conta dele molhado, mas não. Ó, é um volume ok, tranquilo, nem muito volumoso, nem muito baixinho. Se eu quisesse, poderia dar mais volume. Mas pra mim, assim, tá ótimo. Lembre-se que mais volume gera mais frizz. Então, também temos que saber controlar isso. Olha, onde que eu vou pegar realmente se esse creme tá bacana ou não? Em dois pontos. Primeiro, aqui na frente. Você sabe que a minha frente ela é desafiadora. Olha a minha frente como está. Tá totalmente com brilho, totalmente hidratada e eu não fiz nada aqui. nada. Aliás, aqui não. No cabelo, não fiz nada nele. Ele amanheceu assim e assim ficou. Segundo ponto que eu vou olhar realmente se ele valeu a pena ou não. Quando ele promete controlar o frizz, quando acontece realmente de um creme e não controlar o frizz em mim, nem falo daqui em cima não. Aqui em cima é o de menos. É muitas vezes aqui no meio, aqui dentro, que dá uma esfarinhada. Aqui dentro. Nossa, tá ótimo o cabelo. Tá totalmente lindo, certinho e eu não tenho que reclamar até o momento. Estou curiosa para poder ver ele amanhã. Então, tá aqui meu day after. Segundo day after e olhem como está esse cabelo. Está muito bonito. Muito mesmo. Ele ganhou um pouquinho mais de comprimento hoje. Eu senti isso. Um pouquinho mais de comprimento e também um pouquinho mais de volume. Em relação ao frizz, apareceu alguma coisinha, mas nada que vá comprometer resultado e muito menos me incomodar. Olhem só aqui, ó. Tá totalmente formadinho, como eu falei com vocês. Aqui, a parte da frente. tem alguma coisinha de frizz, mas totalmente o cabelo continua hidratado, não fiz nada, não passei água, não passei creme, continua aqui certinho. Certinho. Ó. É um cabelo que fica... Peraí, que eu tô jogando assim, tá... Coisado, né? Totalmente soltinho. Totalmente soltinho, tá? Lindo. É isso aqui com 48 horas. Olha. Chocado quanto que tá lindo. E eu estou aqui agora com 72 horas pra ser bem exata. A gravação desse vídeo está sendo às 5 horas da tarde, que foi mais ou menos a hora que eu apliquei o creme para pentear na quarta-feira. Hoje é sábado que eu tô gravando esse vídeo que é o final da resenha. Gente, então esse que é o cabelo que eu não precisei de aplicar nada dele em nenhum desses 3 dias. Nenhum deles. Então eu vou chegar aqui bem pertinho para que vocês possam ver como que ele se comportou em todo esse tempo. E o cabelo tá maravilhoso. É claro que hoje com 3 dias já tem um pouquinho de frizz sim. Gente, isso é normal. Não queiram cabelo sem frizz porque, sinceramente, isso aí é propaganda de shampoo com muita edição. Vocês sabem disso, né? Pessoas reais têm frizz. Então, olhem aqui. Estou com luz artificial? Talvez não mostre tudo, mas dá para poder ver alguma coisinha que nada que incomode. Como eu falei com vocês com relação ao primeiro dia, quando eu percebo que um creme realmente não funciona em mim, são dois pedaços. É aqui na frente essa partezinha daqui que é mais difícil de segurar e também em algumas partes do meio que esfarinham logo no primeiro dia. Logo no primeiro dia. Hoje é terceiro dia. Olhem o brilho, olhem como que ele tá soltinho em relação a ficar esfarinhado. Não, não está. Aqui na parte da frente hoje com o terceiro dia, ó, essa partezinha aqui, pra mim, é a parte que mais me incomoda. Hoje já tá um pouquinho mais complicadinha, mas, gente, são três dias, são três dias. Na quinta-feira eu fui malhar, eu fui malhar. Eu tô malhando com uma pessoa, então, eu estou voltando a queimar o meu bacon e vocês podem ver que o cabelo aguentou mesmo depois de maniação. É isso que vocês estão vendo. Deixa eu virar de costas. Vamos ficar quietinha para que vocês possam ver o cabelo? O meu cabelo é um cabelo do tipo 3C, 3B, com um pouco de 3B aqui embaixo. É um cabelo que ele é naturalmente seco. Em algumas partes ele é extremamente seco, como aqui na frente. E, gente, eu tô boba, eu não esperava estudo desse creme. Eu não vi nenhuma resenha do creme para pentear. Eu vi a resenha, por exemplo, da Nicole essa semana, que ela postou falando do shampoo, da máscara e do condicionador. E ela não usou o creme para pentear. Eu só usei ele. Para poder lavar o meu cabelo, eu usei a linha da Grifos, que é a Quero Quebrou Desmaiado. Eu até fiz resenha da máscara, vou deixar rápido. Não passei óleo, não passei gel para finalizar, foi apenas o creme. Em relação ao rendimento, eu usei bastante. Até acho assim, agora, pensando em relação ao tamanho, tem que ter um tamanho maior, porque eu adorei o produto. Eu falei mais cedo que queria pó de pequeno para testar, mas depois que a gente gosta, a gente quer um creme maior. Eu usei bastante, eu acho que usei metade disso aqui. Mas, gente, eu tenho muito cabelo e ele está pegando aqui na cintura, porém, ele encolhe bastante. É isso que estão vendo. Me conte, já testou? Em relação a custo-benefício, eu encontrei ele em Belo Horizonte, no supermercado BH. Se eu não me engano, foi R$14, eu perdi lotinha, mas a faixa de preço é essa. Para mim, valeu cada centavo, cada centavo. Quero testar o shampoo, quero testar o funcionador, quero testar a máscara, porque com isso aqui, já estou com a expectativa alta com relação ao restante. Está lindo demais o cabelo, está lindo, estou apaixonada e, sinceramente, para mim, é o melhor Elceve que eu já usei no meu cabelo, sem dúvida. Não se preocupe com relação a não ter aqui a indicação para cabelo cacheado, porque isso é bobagem. Preocupe-se com a indicação no rótulo, o que ele promete aqui. A definição fica por você em relação a como você vai aplicar o creme no seu cabelo, se vai ser uma fritagem, se vai ser dedo liso, se vai ser de repente um pouco mais espojado, tudo depende da sua aplicação, tá? Então, não se prenda em relação à indicação cabelo 2A, BC, 3A, BC, não, bobagem, frescura, se prenda em relação aos ingredientes e com relação ao controle de frizz, porque, olha, não prometo definição, mas, é isso aqui, é isso, tô chata, né? Adoro quando eu tenho um efeito assim que é satisfatório e, gente, olha, olha o quanto que tá o cabelo soltinho, soltinho, lindo demais, amei, um beijão todo mundo com Deus, tchauzinho, me conte aqui embaixo nos comentários se você já usou ou não, tá? Beijo, tchau. Tchau.